Quando o assunto é Major, adesivos novos e consequentemente cápsulas novas dentro do CSGO, a gente pensa, será que dá pra investir? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode ganhar muito dinheiro investindo nos melhores adesivos que eu vou passar aqui no vídeo de hoje. Por isso é muito importante que você assista até o final. Mas então, pra quem não for inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo e deixa o like no vídeo, pois assim me ajuda bastante. Mas então, sem enrolação nenhuma. Vamos puxar aqui. Se compensa comprar o passe aqui pra lucrar, isso compensa a longo prazo. Se vocês perceberem, tá? 51 reais aqui arredondando o passe aqui desse Major. 51 reais. Aí você pensa, ah, tudo bem. Eu não vou comprar o passe agora, deixar no meu inventário e amanhã eu vou ter lucro. Não é bem assim. Pra você lucrar, você vai ter que esperar o Major acabar. Então a única maneira de você vender ou é por troca de bot, seja lá o que for, ou é vendendo no próprio mercado da Steam. Porém, agora não é a melhor hora, né? Mais fácil é comprar dentro do jogo que você compra mais barato. Porém, não vale a pena você comprar o token aqui direto. Então o jeito é aguardar. Se vocês quiserem investir no passe, é uma boa. Vocês vão conseguir ter um bom retorno, porém a longo prazo. Ou seja, daqui uns 3 a 4 anos. Então nessa média de tempo, tá certo? Não é de hoje pra amanhã que vocês já vão lucrar. Então, tenha em mente isso. Já que nas cápsulas Legends, vocês também funcionam dessa mesma maneira. Como consequência aqui, a G2 não está nesse Major. Então, a G2 e a nave eram bem prestigiadas. Fazendo assim com que o time da Natus Vincere, ele possa subir mais de preço do que o time da G2. E com certeza vai. Porque a G2 não tá... Porque a G2 está fora desse Major. Então, com certeza, os adesivos aqui da Natus Vincere, eles vão valorizar. Assim como os de todos os campeonatos valorizam. Porém, é a longo prazo, rapaziada. É assim que sai o desconto. Sai o desconto, os preços de todos os adesivos caem. Porém, depois, quando sai do jogo, então ele começa a subir devagarinho. Então aqui, na lista, a gente separou os adesivos da Natus Vincere. Seja todos eles. Mas o foco principal é os adesivos aqui, dourados. Porque no mercado da Steam, ele é mais escasso. Ou seja, ele possui menos. Que é a raridade vermelha. Então, você já é mais raro de dropar. Mais difícil. Então, o time da Natus Vincere, ele com certeza vai valorizar. Principalmente os dourados, né? São mais caros, porém, valem mais a pena. O da Faze Clan também, rapaziada. Aqui eu separei o Glitter, mas pode ser o Holográfico ou o Dourado. Vai dar a escolha de vocês. Porém, o da Faze Clan também, ele é um time bem forte no campeonato. Bem presente no mercado. Então, ele pode acabar valorizando também. O da Team Spirit, cara. Lá do Major 2021, lá do Estocolmo. Ele valorizou bastante. Então, possa ser que desse Major valorize também. Eu não vou recomendar esse adesivo tanto pra vocês. Porque é um adesivo assim, ó. Meio naquelas, né? Não é tão focado pelos colecionadores. Então, pode ser uma escolha pra vocês aí, né? Mas eu não recomendo tanto. Já agora das cápsulas e dos autógrafos aqui das lendas. Eu posso sempre destacar o Simple. Porque é um jogador muito prestigiado. E como eu já havia comentado. Não tem o Monesi nesse campeonato. E não tem o Nico. Fazendo com que esse adesivo seja, assim, ó. O único adesivo mais prestigiado desse campeonato. É o do Simple. Então, mano. Se eu fosse investir. Eu investiria bastante nesse adesivo aqui. Óbvio. Não vou investir agora. Porque se você investir agora. É perca de dinheiro. É literalmente dinheiro no lixo. Então, não faça isso. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo ensinando qual a melhor hora pra vocês comprarem esses adesivos. Deixa aqui embaixo que eu vou estar trazendo numa hora. E aqui, rapaziada. Eu separei o Simple dourado. Porque, como eu já havia comentado. Tem menos no mercado. É mais escasso. Então, esse adesivo aqui é bem bonito, né. O fundinho preto destacou bastante aqui a assinatura dele. Porém, vale a pena comprar os dourados. Já agora, vamos aqui das cápsulas Challengers. Bom, aqui já podemos separar o Cloud9. Ele é um adesivo sempre muito prestigiado. Eu coloquei aqui pra vocês adesivos normais. Mas pode ser todos. Pode ser o adesivo normal, adesivo glitter, holográfico ou dourado. Qualquer um pode adquirir tranquilamente que ele uma hora ou outra vai valorizar. Porém, é de acordo com o tempo. Ou seja, a longo prazo. Não é de um dia pra noite. Mesma coisa funciona com o da Vitality. A Vitality é um time bem bom pra vocês investirem também. É um time que tem os IU, né. Os IU é uma peça fundamental nesse time. Atualmente, a Vitality está no top 1 ranking HLTV. Ou seja, o melhor time até agora. Então, ele tem bastante chance de ser o ganhador desse Major do Rio aqui. Então, mano. Se o time é ganhador. Eles têm maiores olhares pelos colecionadores. Então, mano. Esse adesivo aqui. Eu aposto bastante que no time dá a Vitality. Outro adesivo aqui que pode valorizar é o da 9Z. Porém, eu não recomendo tantos normais. Seria mais os glitters. Principalmente, esses adesivos aqui. Ficou bem interessante pra quem quer montar um inventário roxo, né. Ou até mesmo colar em armas. É um adesivo bem interessante, tá bom. Então, esses eu destaco aqui. Vitality, Cloud9 e 9Z aqui como os principais nessa cápsula. Já aqui, eu posso selecionar os autógrafos nessa cápsula também. Como separar o Zayu. Zayu atualmente está no time top 1, né. Da Vitality. Cara, esse adesivo aqui pode botar na conta. Ele vai valorizar bastante. Talvez vai ser mais caro que o Simple. Eu acho que não, mas pode ser que aconteça. Esse cara vai virar raridade. Vai virar uma lenda aqui dentro do mercado. Então, vamos lá dos containers. Aqui é bem interessante. Como o adesivo aqui dá 0,0. Mano, tá certo que é BR. Eu gosto bastante. Mas esse adesivo aqui em craft ficou bem interessante. Como eu estava passando um videozinho aí que eu fiz desse craft. Ficou bem lindo nessa arma, como vocês podem estar vendo. É um adesivo bem interessante. Principalmente nessa skin, né. Deu o contraste do azul com o vermelho nessa skin. Já outra rapaziada, mano. É o nosso queridíssimo Imperial, mano. Pra nós brasileiros, com certeza. Esse adesivo aqui é uma lenda. Principalmente porque o time pode acabar, né. Talvez ano que venha o Fallen está se aposentando. O Phoenix também já se aposentou, né. Agora ele está só como coach. Porém, eu acredito que ele não vai jogar mais profissionalmente. Então, mano. Esse adesivo aqui vai hypar bastante. Principalmente quando esses jogadores se aposentarem. Bota na conta também. Fúria. Cara, fúria. É bem interessante que eu vou separar até o dourado pra vocês. Dourado, fúria. Como vocês estão vendo aí também. Eu fiz um craft com esse adesivo. E eu sinceramente achei animal. Eu gostei bastante. Mano, sinceramente. Deixa aqui embaixo no comentário o que você achou dessas skins aí. Desses adesivos. E se você está gostando até aqui, por favor, deixe o like e se inscreva. Me ajuda bastante. Já aqui eu posso separar o Fallen dourado, mano. Fallen dourado, bota na conta também. Vai virar preciosidade. Principalmente porque ele está prestes a se aposentar, rapaziada. Pode ser o último major da vida dele. Se ele ganha, mano. Já era. Aposentou. Acabou a carreira. E, consequentemente, não gera mais Fallens no mercado. E, com certeza, todos esses adesivos vão hypar de preço. Principalmente os dourados, por ter menos no mercado. E, aqui, pode ser que o adesivo que valorize também é do ar. Principalmente aqui, por ter esse Tzinho, que representa a cruz. E, aqui, essas montanhas, né. Comente por esse pão de açúcar aqui, né. Tendo referência ao Major Hill. Eu achei bem interessante. Pode ser que valorize também. Já do Cacerato, não posso falar diferente. Bandeira aqui do Brasil, né. Junto com o K e o S ali, ó. Juntando ali. Fez a bandeira do Brasil no meio. Então, pode ser um easter egg bem bom. Pra você que queira investir aí nesses adesivos. O Code Zera é uma lenda sagrada. Principalmente por ter ele ficado anos fora sem ter o adesivo dele. E, agora que o time dele se classificou junto com a Zero Zero Nation. O adesivo do Code Zera aqui, já que é uma lenda. De 2016, 2017. Top 1 do mundo. Agora que tem esse adesivo dourado dele. Pode virar preciosidade. Junto com o Fallen. Porém, o Fallen, com certeza, vai valorizar bem mais que o Code Zera. Porque o Code Zera pode ser que vai jogar mais tempo do que o Fallen. Com certeza. E, aqui, não foi liberado os campeões dos autógrafos, né. Vai ser liberado assim que o time ganhar. Os Ayu ali, a Vidade, a Nadi, a Imperial, mano. Zero Zero. Imagina um time BR ganhar esse Major? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar adorando seu comentário. E vou deixar o curtido. Mas, então, é isso, rapaziada. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Porém, não adianta nada você saber quais adesivos investir. Ter um bom inventário no CSGO. E não saber jogar o CSGO da maneira adequada. Por isso, agora, está aparecendo um videozinho para você maratonar e assistir. E como melhorar de AWP aqui no CSGO. Mas, então, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!